Paulista, Paulista, Paulista Tua bandeira gloriosa quer por ti Guarda silente a alegria da conquista Tu és paulista, te enxude aí Ha! 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 Paulista, Paulista, Paulista É um show de aí esse que quer ver de campeão Paulista, Paulista, Paulista Tu és o clube mais querido do torrão Paulista, Paulista, Paulista Tua bandeira gloriosa quer por ti Guarda silente a alegria da conquista Tu és paulista, te enxude aí Ha! 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 Paulista, Paulista, Paulista É um show de aí esse que quer ver de campeão Paulista, Paulista, Paulista Tu és o clube mais querido do torrão Paulista, Paulista, Paulista Tua bandeira gloriosa quer por ti Guarda silente a alegria da conquista Tu és paulista, te enxude aí Ha! 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 Ha